Em cada município brasileiro, o que não falta agora é a gente lembrando os vereadores recém-empoçados daqueles compromissos assumidos durante a campanha. Todo mundo sabe que a missão de um vereador é representar a comunidade. Mas afinal, você realmente sabe qual a função de quem ocupa uma cadeira como essa no legislativo? As funções são muitas, né? Entre delas, uma delas é fiscalizar e legislar sobre os atos do poder administrativo. Creio eu que seja procurar melhorias para a população. Ok, legal. E você, Ami, o que você acha que é a função de um vereador? Qual o papel de um vereador? Não sei. Ajudar o prefeito, né? Ajudar a cuidar da cidade. Melhorar um pouco o movimento, ajeitar um pouco a cidade, que está bem bagunçada. Ele é aquele que aprova as leis, né? Não adianta querer colocar lá o prefeito em função de trabalhar. Se não tem o vereador, se ele não decide nada, ele também não faz nada, né? O vereador, além de participar da efetiva fiscalização do bem público, das atividades do poder executivo, ele também tem esse poder de representação. De fazer sugestões, fazer indicações e, acima de tudo, fazer leis que tragam benefício à sociedade como um todo. Fiscalizar. Essa talvez seja a palavra que consiga resumir melhor a função de um vereador. É o que explica o vice-presidente administrativo do Observatório Social de Chaxim, um grupo que reúne várias pessoas da comunidade para propor melhorias e também acompanhar as ações relacionadas à política dentro do município. Mas e como deve ser essa fiscalização dos vereadores? Deve-se começar a fiscalizar a partir do edital, a partir da licitação. Verificar se aquilo que está sendo comprado, de fato, é necessário para a população, enfim, o segmento que vai ser atendido. O preço daquilo é compatível a um preço do mercado? A quantidade também, porque é necessário tudo aquilo ou aquilo é muito pouco? E também a qualidade. E depois de tudo isso, o importante é conferir a entrega. Se aquela mercadoria chegou no preço, na qualidade, na quantidade, ao local de destino para o qual a licitação inicial estava se propondo. O problema é que ao invés de falar sobre o que realmente deve ser feito durante o mandato, muitos candidatos prometem coisas que estão fora da função. Por exemplo, promessa de melhorias em ruas, reforçar o policiamento, aumentar o número de vagas nas escolas e por aí segue a lista. Quando, na verdade, ele deveria se propor a fazer mudanças em leis do município para ajudar a população e extinguir tributos, por exemplo. Por isso, o Observatório Social se propõe a colaborar com esse trabalho. O observatório está no município para contribuir. Então, a população pode contar com o observatório, como também os vereadores. E isso é um ganho para a Xaxim e para todos os vereadores também que vêm de encontro com a mesma função. Então, fique atento ao que eles dizem. Isso porque aquele velho ditado de que promessa e dívida pode ser esquecido, justamente por ser algo que não faz parte do papel de um vereador.